É um gesto sem sentido. Pra que segurar alguém se sabe que tem que deixá-lo ir? E quanto a você? O que vai fazer? Pegar o caminho mais longo. Preparem-se pra sua chegada em 2017. Caio Rees, não viu o bastante para saber se você é o guardião ideal de Sarah Connor? Você sabe que não é o pai dela, né? Ah, e vocês dois têm que parar com isso. Não esquece de aparecer lá. Não quero ter que roubar a calça de alguém de novo. Tenho as coordenadas em São Francisco. Eu vou estar lá. Como vai ser? Quer dizer, se não matar nós dois? Vai, Duir. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá.